Nossa! Nogueira, que que cê fez? Pra mim não bateu. Caralho, Nogueira, cê matou o cara! Eu tenho um elastômetro aqui, elastômetro aqui. Copom, Enduro, indivíduo aí de vestido... De vestido que é divisor pela equipe. Indivíduo colocando a cabeça e leva pra trás. Nossa! Bora, Ju! Caralho, setor hotel, deslocando a ocorrência de 1.33. Deixa eu saber onde é que é esse... Cê sabe de caber esse setor aqui? É o setor delta, deixa eu entrar canalheta lá. Setor delta... Setor delta... Setor delta 29, 29... Deixa eu saber onde foi essa ocorrência... Não. Jerônimo, visual aí, correto? Boa de um machado. Correto, Maré, setor delta... Normalmente aí, Braz de Pina aí, passando por trás do hospital aí, correto? Próxima praça. Ainda pela região Braz de Pina, vai cair atrás do 27º, zero. Qual que foi esse chamado? Tá pegando esgoto, zero. Perto do 27º. Rua Flamínia. Desceu esgoto, zero. Desceu esgoto. Pra informar rápido aí, o setor delta 29, 29 tá na ficha aí, correto? Mantém reto, mantém reto além de onde tá a marcação. Não, 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 não. Ah, falou reto? Não, não, onde tá a marcação. Ah, tá, tá, tá. Mantém reto que ele vai... Segue pra lojinho 1, segue pra lojinho 1. Reto, reto, aí, aí. Tá passando pela Rua Cruzada, próximo ao estacionamento verde. Tá indo pra DP. Opa, então, peraí. Vai vir pra mim. Ele vai passar aqui? Em direção aí à praça, correto aí, zero. Praça direita. Praça em frente à praça, nesse exato momento, zero. Vai vir aqui, vai ser aqui, vai ser aqui. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Itapera, zero. É mais reto. É, roletando pela região da praça, correto? Pegou voltando, pegou voltando. Vai vir aqui pela região da praça de Pina? Vai vir aqui pra DP. É o lancer, tá? Esse lancerzinho é chato. Pô, velho, tô sem rádio, velho. Passa aí, agora seguindo em frente à praça. Aí, ó. Virou à esquerda, normalmente à direita. Vou jogar o vane, logo atrás aí do banco. Sentindo linha vermelha, zero. Mentira correto aí. Pegou a parte da esquerda, subindo, correto, zero? Sentido aeroporto. Segura! Tá, caiu na próxima, caiu na próxima. Ih, voltou. Retornando pro mentira contrário. Volta na outra, voltou. Sai, sai, sai. Ai. Protege continuando. Errou. Ele pegou o vane vermelho. Ele pegou o vane vermelho. Ele pegou o vane vermelho. Vai cair em cima do vane vermelho. Vai cair em cima do vane vermelho aí, correto, zero? Vai cair em cima do vane vermelho. Cadê? Vou pegar a próxima aqui desse... Normalmente à direita aí, zero. Vai cair em cima do vane vermelho aí, correto? Próximo é a harmonia. Passando agora de frente à praça, zero. Não, não, não. Virou à esquerda, estrada do colégio. Sentindo o policial. Virou à direita. Entrou no beco da garagem principal aí, correto, zero? Vai na próxima, vai na próxima. Pela parte de trás... Vai para o estacionamento, pega aí. Isso, isso. Vai reto, vai reto. Pegou o bequinho. Vai reto. Isso. Vai sair lá na frente. A Raylux é pior. É. Ela sai muito mais de traseira. Novamente, virou a direita. Estrada do colégio, roletando pelo região. Pega a esquerda aqui. Virou a esquerda de Garromeras, velho. Ah, esse aqui é o apoio. Próximo é o estacionamento vermelho aí, correto, velho? É, então. Próximo é o 41. Normalmente, estrada do colégio, passando em frente ao 41. É, eu vou por cima. Estacionamento vermelho aí, correto, velho? Estacionamento vermelho, vai sair na nossa frente. Tá, valeu. Vou pegar lá na frente. Vai sair aqui, vai sair aqui. Vai sair aqui, vai sair aqui. Parou, parou. Cara, eu não consigo equipar a minha pistola. Não sei porquê. Sei lá, eu tô falando que tá equipado, mas quando eu... Você tá com munição não? Próximo é o... Não, não. Tem munição, porra. É. Só no equipo arma. Não sei porquê. Próximo é a região do Vanilla. Não tá quebrada, nada. Só no equipo. Na rua do falecido Frank, correto, zero? Rua 3 de Vais Lobos. Falecido do Frank. É, falecido? Não sabia que ele morreu. Ele morreu pela região dos Becos. Não, ele tá vivasso, porra. Aí fuge, correto, zero? Não, metessão de louco sair. Vou começar aqui, ó. Passarão pelo corpo de bombeiros de rua 3 de Vais Lobos. Faca aí, pessoal. Vai cair na linha do trem, correto, zero? Eu tô focado. Rua 3 de Vais Lobos aí, correto, zero? Pegar uma por cima. Vai vir de olho beira outra bela. Você tira o porra, zero. Vai vir de frente? Não. Vai não, foi pro porto. Foi pro abatedouro. Ele foi pro porto, zero. Passou a ponta do porto nesse exato momento aí, correto aí, zero? Nossa, a gasolina da viatura, né? Vou lutando pela região. Nossa, voltou a acabar? A viatura tava com o gasolina limitado. Voltou. 3 de Porto, zero. Ah, aí deu ruim. Bateu, bateu, bateu. Bateu, bateu, bateu. Prosseguiu, prosseguiu. Ainda pela região do Porto. Aí é brincadeira. Vou lutando pela região. Se prepara pra trocação de tiros, viu? Tá chegando quase próximo aí a parte final do Porto. Caralho, ele já tá nesse nível? Não, se duvidam nada. Eu tô sem pistola. Que demais. Ele vai pular, ele vai pular. Vai não, vai não, vai não. Ei, de Porto. Não, eu acho que não tem saída assim. Manda uma viatura troca lá. Correto, zero? Tem uma viatura pra retornar aí. Tem outra saída aqui. Ai, 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 ai. Segurou. Ele bateu, ele bateu. Puxo aí retornando. Puxo. Relatando pela região ainda. Porto área. Nossa, véi. Pronto, tinha que ele explodir no posto. Eu tá... Não, eu achei que ele ia atirar no posto e explodir os polícias. Eu tô puto que não consigo pegar minha arma. Eu tô com a pistola aqui. Virou esquerda. Tem uma arada. Até um carro. A saída aí, correto, zero? Vou ter que abastecer, mano. Se possível, um setor tentar efetuar o círculo. Eu tô sem raio. Vai bater de frente com o setor... Setor ágil. Correto aí, setor alto. Obrigado aí pelo apoio. Normalmente retornando. Vai passar a ponte da rede portuária agora. Correto, zero? Chegando aí próximo à rua C de Vais Lobos. Calma aí, deixa eu ver se tem... Ó, não tem nenhum posto por aqui. Só tem um posto lá em cima. Segue aí pelo estado do Malo Vermelho. Seguiu reto aí, correto, zero? Nossa. Passando pela amuration. Filha da puta. Virou à direita, correto. Próxima região do açougue. A gente vai ter que ir pra lá, não adianta. Vai passar em frente a amuration aí, zero. Sem visual. Correto, zero. Visual aqui pelo setor delta. O mesmo tá seguindo aqui pela vinda Meriti. Pelo sentido Pia. Para, vacilão. Para, vacilão. O mesmo parou o carro aqui. Tá retornando. Para, vacilão. Para, vacilão. Para, vacilão. Para, arrombado. Não precisa xingar nesse nível, não. Continuando aí, vinda Meriti vai estar matando. Não, Zé, nem bato não. Só tem um momento aí, correto? Não, tô falando do xingamento. Na estrada do Pedro Rosé. Não, eu só xingei o filho da puta que ele fez o bato no pão. Não, mandaram um arrombado aí. Tem necessidade. Os xingamentos são comuns. Agora, também não precisa se aprofundar tanto. Vai estar passando pela delegacia aí da região de Vailão. Mandar um filho da puta, um pau no cu é normal. Agora, porra, um arrombado é mancado. Ele levou o hidrante. Não, eu tô precisando para a STC, mano. 15%, pessoal. Vamos embora, senão a Viatrol vai parar o momento. Vamos lá. Tem que a Viatrol foi. Vai do outro lado. Se possível, cerca do outro lado, Zé. Cessa do outro lado. Vai ser ele. Vai ser aqui. Vai ser aqui, vai ser aqui. Não, não, não. Ele vai sair. Aqui bateu. Capotou, Zé. Ih, capotou, capotou. É nosso. Aquele não vem, não. Calma, calma, calma. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, tô vendo. Desbate, desbate, desbate. Troca a Viatura. Tá trancado. O outro tá muito rápido. Vai, vai, vai correndo, vai correndo. Vai indo que eu vou fazer o cerco aqui com a Viatura, correto? Correto. Ele tá no trilho aqui, correto? Ele subiu o morro, subiu o morro. Tá aqui. Tá na rua, tá na rua. Tá onde, onde? Subiu o outro morro de duas loucas. Se possível, tenta afetar o 360 pela localidade, correto? Correto, Zé. Correto, correto. Tenta, tenta fazer um... Tenta... Fazer um 3 mais zero pela localidade aí, correto? Pela região da rua. Pra ver se acha o rapaz aí. Vou tá olhando os becos aqui. Qual que é a roupa do mesmo aí? Tava sem camisa, encapuzado verde com calça verde, se não me engano. Correto. Eu copia? Correto. Tô na Viatura aqui com o veículo, correto? Correto, aí. O indivíduo tá na mão? Positivo. Correto, aí. Falta a quantidade de entorpecente, correto? O indivíduo trocar. Correto, aí. Se possível, daria pra verificar o emplacamento aí do veículo, se bate com o meio? Vou verificar aqui. Correto, aí. Ah, preciso abastecer urgente. Caralho. Só avisa na rádio que o Delta vai... Só vai abastecer rápido que tá voltando da localidade. Zero. O setor Delta vai dar um pulinho no posto pra poder abastecer a viatura e ele vai retornar pro local do Corretes. Como é que o colega chamou ali?